E aí galera, olha só nós aí em busca do carregamento pelo interior do Goiás, chão batido, poeira, pelo menos não choveu né, ontem nem hoje, porque sábado foi muita chuva, sábado de noite, aí se estivesse chovendo, nós vamos carregar na roça né, não iria dar, assim pelo menos secou tudo, tá tudo bem Que eu saiba vai ser direto na roça nosso carregamento, parece que o homem não tem nada no silo, vamos lá ver, vamos lá ver mais uma vez aí, eu nunca vim pra esse canto do Goiás aqui, pra esse lado que eu nunca tinha entrado, é a primeira vez, pensa na estradinha que tá ruim, olha que tem buraco assim que deu, olha tem um gulicho aí esquerdo aí, um gulicho, um bar, uma lancheria, alguma coisa assim, vamos ver o que diz lá Nada, tem uma plaquinha que fala da patrulha rural, da polícia, mas tem umas lombadas aí, uns quebra-molas gigantes né, olha o tamanho desse aqui Meu Deus, dá pra saltar de bicicleta, tá bom, mas o importante é que nós estamos indo carregar, eu chegar ali, eu vou, aquele lá tá na minha frente, eu vou terminar de amarrar as correntes Alguma que pode ter se soltado, como eu faço sempre, vem vindo mais dois caminhões atrás E vida que segue, vida que segue, graças a Deus, aí conseguimos essa carga pra carregar agora, tá bom povo? Aqui é o interior de Formosa, Fazenda Vaca Branca, olha o nome da fazenda, Vaca Branca, e aí é direito, vem desse chácara, nada a ver Meu Deus do céu, que trepidação Isso já é ruim vazio, imagina carregado pulando, bom, carregado não pula tanto, mas a suspensão sofre né Olha o gado no campo aí, olha que coisa mais linda, olha aí, show né Olha a natureza, olha a criação Estamos chegando na pontezinha, e essa pontezinha é uma referência pra nós Quando passasse a ponte, mil e seiscentos metros, temos que entrar pra esquerda Estamos com cento e sessenta ali, que eu tinha zerado Cento e sessenta, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá 160.3 Então, cento e sessenta e um ponto nove Temos que virar pra esquerda, mas é bonito lugar né É mais ou menos assim, aqui nas estradas fazendas é assim ó Uma ponte, um coqueiro, um capacete em cima de um cupinzeiro É, eu fui numa fazenda, eu vi lá no Mato Grosso, que a referência era um cupim aquele Um cupidão de barro, de terra aquele, onde tinha um capacete velho em cima Ali tinha que entrar à esquerda E essa pontezinha aí, vai ser bem boazinha até É pequenininha, mas é boazinha Olha, olha Olha lá É, mas a estrada é bem ruim, bem ruim mesmo Ah, que pulo, que trepida Olha a velocidade aquela ali, ó 20 km por hora, nem 20 agora Vamos dar uma melhoradinha, o cara vai Olha só, olha só, deixa eu abrir aqui Olha só, que coisa linda, hein Oh, Brasilzão, é de dimensão continental Lindo, que é um espetáculo, né Lindo, lindo É, bastante criação de gado aqui, porque passou bastante caminhões Aqueles da... Aquele matador, aquela frigorífico Friboi, JBS Ali, olha o gado aí Tudo carregado de boi, indo daqui pra lá Olha os contra nossos aqui, digamos assim, né Olha a gadaria, esse é de confinamento, ó Nessa terra socada aí Olha lá os coxões, eles botam comida pra eles lá Não sei se vocês conseguem ver Tudo bem Vamos embora Deu bem certinho Olha ali 162, tava 161,900 agora ali, ó Aí tem que entrar pra esquerda O rapaz do Volvo No bitrem já entrou ali Ele é o primeiro pra carregar Eu sou o segundo Então me enfilo aqui Mas a galera lá de trás, não sei Onde é que eles estão, não apareceram ainda Não apareceram, meu Deus do céu Vou entrar devagarinho aqui Pra ver se vocês enxergam a gente Olha só Meu Deus Vai dar 30 É 36 quilômetros de chão Parece aqui Olha o buraco Olha o buraco Olha o buraco Olha o buraco Parece que vai dar 36 Apareceram eles Tras lá Vamos ver se vocês conseguem ver pelo retrovisor Olha lá Olha lá Olha lá, tá vendo? Bem no meio do retrovisor lá Agora vamos Agora começa a perguntar Cada vez mais Saiu uma da estrada principal Se a principal já era ruim Então imagina essa aqui Que liga só as fazendas aqui E agora Olha o sorgo Olha a plantação de sorgo Deus me livre de carregar sorgo A semente de sorgo é bem miudinha Bem fininha Bem miudinha E aí Qualquer furinho na carreta Qualquer coisa Cai E a minha tem os suportes No sualho da carreta Onde vai as gancheiras Pra botar a bobineira Pra botar cinta por dentro E aí Claro Tem onde passa os pinos Que desce assim Pra gente poder engatar Tem uma frestinha A soja O milho não passa Mas o sorgo Deus me livre Tem que pegar aquilo ali Encher de espuma de expansiva Botar um plástico em cima E coisa e tal E mais uma né Se corguer coisa Vai ficar bem fechadinho O cara chega lá no cliente Só com a nota fiscal O sorgo fica todo espalhado Pela pista Deixando um rastro Pela estrada Deus me livre Olha Enquanto vai trepidando Aqui vocês vão olhando Olha a plantação Eu consigo dar um zoom Na câmera Pra vocês verem Olha Chique né Falei pra vocês Começa a apertar A estrada Se vem outro De frente aqui Eu não sei Como é que vão fazer Tem que achar Uma estradinha Uma entradinha De uma fazenda Assim ó De uma estância E puxar Um pra um lado Outro pro outro Arrastando no brejo Pra Pra poder passar Pra poder passar né Olha aí Vem um alto aí Vem um alto Eu não posso ir pro mato Vem meu filho Vem 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 nessa curva Eu não consigo passar Por causa daqueles galhos ali Olha aí Aê jovem Gafanhoto Olha que tem um canal O cara fala Jovem Gafanhoto Canal de arquitetura né Aí Fiquei com aquilo gravado na cabeça Show né Show Olha Nossa Olha aí Que beleza Olha que coisa mais linda Agora pelo mapa Entra a esquerda aqui Tá dando certinho As quilometragens Deixa eu calcular aqui Aqui vai dar 176 176 175.9 Até entrar ali 176 Tá bom né Olha a gadaria no campo aí Olha aí Ah tem uma planície né Agora entra aqui um pouquinho Já pega pra direita E depois pega pra esquerda de novo O mapa é perfeito hein Perfeito As quilometragens Fizeram assim ó Nos mínimos detalhes Olha lá os outros dois rapaz Vem vindo lá Levantando porvadeira hein Porvadeira Levanta Pelo sarandeio É lindo Rodeio De China Bonita O índio Se arriba Num Trago Depura E a alma Eu cantando Meu Deus do céu Melhor dirigir Que eu ganho mais Bora pro Pelo mapa galera É essa fazenda aí Essa aí Ô meu filho Já tá dando a quilometragem Próxima entrada aí O rapaz lá na frente Tá indo Ah já ligou a seta lá É fechou todas Olha que fazendão Que cochilha bem linda Que descampado Bagual Olha só Olha O homem tem soja aí Que é de montão né E rigada também Lá com pivô Vamos entrar na Na porteira da fazenda Abre bem aqui É larga A porteira Proibido Caçar e pescar E pescar Sim Com certeza Com certeza Olha Olha lá Olha aqui Passou Bem né Olha lá a fazenda A sede da fazenda Lá embaixo Naquelas árvores Lá é a sede da fazenda Só ir descendo Por aqui a fora Com a graça de Deus Aí Já estamos na fazenda E aí Estão carregando Um aí já Tá na pressão Tá vendo Olha só galera Nós já vamos encostar Ali pra ir na balança Já vamos abrir as lonas Nós vamos carregar No silo Isso aí Estão carregando Direto da roça Mas nós vamos carregar Direto no silo Olha aí Olha aqui Ele tá na frente Ele deu sorte Ficou com a lona Na sombra Pra abrir Tá bom né Tá bem bom Ó Vou botar pelo menos Minha Gabi Na sombra O que que acharam O que que acharam O que que acharam Dá certo no final das contas No final das contas Dá tudo certo Graças a Deus Vamos fazer um bife Vamos fazer um bife Pra comer com essa Maionese Sobrou do Do almoço de ontem Mas aí não vai dar tempo Já estão carregando o outro Então vou fazer o seguinte Eu vou botar essa salada De batata com maionese Aqui dentro do pão Tem um pão cacetinho Aqui ó O que que vocês acham E um suco de uva Vou comer isso aqui mesmo Agradecer a Deus Pelo nosso alimento Já são mais de três horas da tarde E a galera Estão carregando o outro caminhão Que é o primeiro Ou o segundo né Que eu já falei pra vocês O antenor tá aqui Tem o outro rapaz ali ó E outra coisa O tempo tá mixear Mando pra lá ó Se chover A gente não sai daqui O senhor da fazenda Diz não Se chover você não sai Tem um lugar ali Que vai patinar E não tem como puxar Tem que esperar Arrastear E dar um vento Um tempo de vento E sol de preferência Umas duas, três horas Poder passar Nem depois de estar aqui Não sai Não sai né antenor E aí como é que vamos fazer Vamos ter que ficar aí Vamos posar uns 30 dias aqui Aí sexta-feira Santa e Páscoa em casa Negatócio Já era Já era É Eu tô achando Que se eu conseguir chegar Pra sexta-feira Santa em casa Vai ser assim Tipo sexta de manhã Pra almoçar Vamos ver Se nós chegar Se nós chegar Aí tem tempo né Se nós chegar Bah Carro carregado 7h40 da noite Agora Olha a escuridão Aqui a sede da fazenda A casa do patrão A piscina do patrão O banheiro Da piscina deles É onde a gente toma banho Liberaram pra nós tomar banho Gente boa O homem né Vamos embora Vamos embora No próximo vídeo Vem a continuação Disso aí tá Desse dia de hoje E uma parte da Uma tristeza De uma angústia Que eu tive Mas tudo bem Deus sabe o que faz Nada é por acaso Tá bom Deus abençoe a todos Gui e guarde E proteja nessa estrada da vida E eu juntamente com Bianchini Transportes e o Imperador Sigo buscando Legos e Legos de estrada No horizonte sem fim Beleza Bora Música